Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Lima, especialista em produtividade e colaboração em Microsoft 365. E nesse vídeo eu quero mostrar para você como habilitar o modo Juntos ou Together Mod em seu Microsoft Teams. Existem dois requisitos que devem ser cumpridos, tá bem? E também a Microsoft está disponibilizando gradativamente esse recurso para os usuários do ambiente corporativo e ambientes educacionais. Então, se esse recurso já estiver disponível para você, escreve aqui abaixo o que você achou, tá? Deixa seu comentário dizendo o que você está achando do recurso, se é interessante, se está gostando, se realmente ele traz uma experiência imersiva às suas reuniões e videoconferências ou não. Diz aí o que você achou, tá? Mas vamos à prática, eu vou mostrar agora como habilitar esse recurso caso você ainda não saiba como utilizá-lo. Então, pessoal, para habilitar o modo Juntos ou Together Mod, é necessário habilitar a configuração de nova experiência de reuniões, tá? Esse é o primeiro requisito para habilitar o modo Juntos em uma reunião ou videoconferência. Então, clica na sua foto lá no menu do Teams, no canto superior direito e depois clica em configurações. No menu de configurações temos a opção chamada Ativar a nova experiência de reuniões. Essa função, ela necessita que o seu Teams seja reiniciado. Então, se você simplesmente habilitar essa flag, essa checkbox, ele não vai habilitar o recurso de nova experiência de reuniões antes que você encerre e abra novamente o aplicativo do Teams. Então, o primeiro requisito é habilitar a nova experiência de reuniões do Teams e aí fechar e abrir o Teams para que essa função, essa nova funcionalidade, né, do Together Mod funcione em suas reuniões e videoconferências. Eu vou mostrar para vocês como é a experiência antiga, tá? Que é a experiência tradicional. Vou clicar aqui no meu calendário e vou clicar em ingressar em uma reunião que está em meu calendário, tá? Então, eu clico em ingressar, vou fechar o microfone, já vou habilitar aqui um efeito de tela para a gente já entrar na reunião com o efeito de tela predefinido e clico em ingressar. Beleza, entrei em uma reunião aqui, já tem quatro participantes, né, comigo cinco e aí eu não consigo habilitar o modo juntos, tá? Eu posso procurar aqui nas configurações, eu não terei esse recurso, eu não terei essa funcionalidade. E aí, como eu disse a vocês, mesmo habilitando o recurso lá em configurações, eu não terei essa funcionalidade, pois eu preciso habilitar, eu preciso primeiro encerrar e abrir novamente o aplicativo. Vou fazer isso, então, vou desligar a reunião, vou clicar nos botões que ficam ao lado do meu relógio, né, aqueles ícones em miniatura e vou encerrar o aplicativo, beleza? Encerrei o aplicativo e vou abrir de novo o aplicativo do Microsoft Teams. Então, estou abrindo mais uma vez aqui o aplicativo após ter sido encerrado, tá? Então, estou trazendo ele aqui para vocês e aí, abriu aqui na outra janela, prontinho. O aplicativo está aberto e aquela configuração que a gente definiu, tá? Que foi a configuração de nova experiência de reuniões, continua habilitada. Agora, eu vou ingressar novamente naquela reunião do meu calendário, é a mesma reunião, tá? E veja que a experiência já é diferente, ó, ele já mostra em uma janela separada. Então, a nova experiência de reuniões, além de trazer essas novas funcionalidades, também permite que você solte a janela de reuniões. Eu vou habilitar a minha câmera aqui e já vou escolher também um fundo desfocado aqui, um efeito de fundo de tela, tá? Eu acho que esse aqui fica legal, ok. Posso adicionar, né? São funcionalidades que já foram comentadas em outros vídeos meus. Caso você tenha dúvida e queira saber como fazer, é só procurar aqui no canal, procurar nas minhas redes sociais. E agora, finalmente, vou clicar em ingressar. Beleza. Está abrindo aqui o aplicativo. Tiago, e aí? Cadê o Together Mode? Bem facinho, pessoal. Só clicar agora nos três pontinhos e clicar na opção Modos Juntos, né? Mas, Tiago, qual seria o outro requisito para habilitar esse recurso? O outro requisito é o número de participantes. O Modos Juntos, ele só funciona a partir do quinto participante. Então, se você tiver reuniões com três pessoas, duas, não vai funcionar o Modos Juntos. Mesma coisa, o Modo Galeria. O Modo Galeria Grande, ele precisa também de, no mínimo, dez pessoas em uma reunião para que ele seja habilitado. Então, o Modos Juntos, ele precisa de, primeiro, cinco pessoas, né? E o Modo Galeria precisa de mais gente para ser habilitado, né? Que é a Galeria Grande que suporta até 49 participantes em uma única reunião. Vou habilitar o Modo Juntos para que vocês possam ver como é a experiência, tá? Ele está provisionando agora. E ele vai criar essa linha aqui com a gente, ó. Veja como é legal. Então, ele já me coloca em uma experiência de sala de reunião mais imersiva, né? Eu vou até clicar aqui no meio da tela para ver se eu tenho alguma funcionalidade. Não tenho. Será que eu tenho a opção aqui de exibir tela inteira? Também não. Esse recurso até foi um recurso que pode ter sido retirado nessa nova funcionalidade. Não sei nessa nova experiência, mas ele não tem essa nova experiência. Eu vou habilitar a câmera do meu smartphone, que eu estou usando aqui também no Modo Juntos, né? Com vocês, para ver como é que fica, tá? Essa experiência. Então, opa. Então, aqui, ó. Se fosse outro participante, nós estaríamos aqui um ao lado do outro nessa experiência. Tiago, quantas pessoas cabem em uma reunião do Teams? Atualmente, 300 pessoas. Então, caberiam 300 participantes nesse Modo Juntos aqui, colaborando, conversando, em uma experiência bem mais imersiva do que o natural. Uma outra questão é que a Microsoft citou que nos próximos meses, né? Até o final do ano, será permitido que as reuniões caibam até mil pessoas. Então, esse Modo Juntos, ele vai caber mais gente do que o natural. Tiago, se eu quiser mais do que mil pessoas, também existe a possibilidade de fazer um evento ao vivo, que é um outro recurso, que não é uma reunião, tá? É um recurso onde... é uma palestra, na verdade, e não uma reunião onde só o palestrante ou os palestrantes podem falar. Nesse Modo Juntos, atualmente, caberá 300 pessoas. E, após atualizações, ele vai caber até mil pessoas, segundo as promessas da Microsoft. O que você achou desse Modo? Gostou? Não gostou? Acha que não faz diferença nenhuma? Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui no comentário da minha rede social ou do YouTube, por exemplo, ou de onde você estiver assistindo esse vídeo. Caso tenha gostado, também, deixa seu like, compartilha com os amigos e fala o que você achou desse vídeo. O que você quer ver mais aqui na plataforma de vídeos do YouTube ou na plataforma de vídeos onde você tenha assistido, tá bem? Um forte abraço a todos vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!